Grafiteiros de várias partes do país participaram do quarto encontro de grafitos em Juiz de Fora. Eles fizeram um lindo trabalho no muro de uma escola no bairro Jockeyon. Vamos ver! No lugar de rabisco sem sentido, desenhos. Arte. Fores. 300 metros do muro da Escola Estadual Teodoro Coelho receberam os traços de cerca de 70 grafiteiros. Spray nas mãos, uma ideia na cabeça, muita habilidade, jatos precisos e a arte nasce. Seu Silvanir veio com a filha conferir esse belo painel a céu aberto e ficou encantado. Eu acho maneiro, maneiro mesmo o desejo deles. Porque a cidade fica bonita, a arte que eles têm de pintar assim, fazer os desenhos mais bonitos. É um negócio que eu, pelo menos, admiro. Grafiteiros de várias partes do estado participaram do encontro que está na quarta edição. André Luiz é de Matias Barbosa. Ele falou da importância desse trabalho para ele e para a comunidade. É uma arte que representa muito para a cultura de rua. É uma forma de expressão, né? É preciso expressar e colocar o que sente nas paredes. Não importa se é colorido ou preto e branco. O que ressalta aos olhos é a beleza do conjunto. Todos aqui são voluntários, mas garantem que recebem, sim, um pagamento muito alto. Eu passar e ver as crianças falando, nossa, que louco, gostei demais. Isso, para mim, é o melhor. O grafite é um dos quatro elementos da cultura de hip-hop. E acho que é um dos que tem a maior proporção no Brasil e em Juiz de Fora também. Então, reunindo e fazendo esse evento, transformando-os em outras áreas da cidade. Não só no centro, mas em lugares urbanos também, como comunidades, escolas. Esse evento acontece uma semana depois de pichadores terem sujado toda a Avenida Santo Antônio em Juiz de Fora. É importante deixar claro que pichação é crime. Grafite é arte. E aí Tchau, tchau.